Estamos na Avenida Benjamin Constant, na Nova Caxias, em uma doceria. A doceria foi criada por Karine Martins, de 23 anos, por causa de uma criança, o pequeno Vinícius Gabriel, de 3 anos, que tem catarata congênita e precisa continuar o tratamento, que é realizado em Fortaleza, no Ceará. Ele faz o tratamento no CAVV, em Fortaleza. Lá é uma ONG, que ajuda todos os médicos e consulta as crianças do interior, as crianças que realmente não têm condição, como o Vinícius. Na doceria, Karine trabalha com o marido, que ajuda na venda dos produtos. Há uma variedade em produtos por aqui. Em vez de apenas pedir ajuda, Karine Martins resolveu produzir os doces, sendo um mais delicioso que o outro. Ao adquirir os produtos, seja presencialmente ou virtualmente, por meio de um perfil no Instagram, Delícias da Cacá, você colabora com o Vinícius. Eu estou trabalhando com toda a minha força para fazer o tratamento do meu filho, para não deixar ele cegar. Então, se você quer me ajudar de alguma forma, compre os ovos de Páscoa, compre os doces da Delícias da Cacá, porque quando você compra um doce, eu estou adoçando a sua vida e você está adoçando a vida do meu filho e o tratamento dele. A previsão é que o pequeno Vinícius Gabriel passe por um procedimento cirúrgico em junho deste ano. E para bancar aproximadamente 10 dias em que a família vai ficar na capital cearense, Karine está vendendo doces para arrecadar fundos. Por isso, se você de casa pode ajudar, adquira os produtos e colabore com a vida do pequeno Vinícius. O endereço da doceria de Karine Martins é a Avenida Benjamin Constant, 1680, na Nova Caxias. Ou ainda você pode acessar os pedidos pelo WhatsApp 982475982. Não quiser comprar um ovo, mas comprar um doce, comprar um brigadeiro, alguma coisa na minha mão, você estaria ajudando o tratamento do Vinícius. Porque Delícias da Cacá, ela sobrevive para o tratamento do Vinícius. Ela precisa disso para o Vinícius não perder a visão.